Hoje foi que a perdi, mas onde, já nem sei, me levo para o mar Em vera me larguei e deito nesta dor, meu corpo sem lugar Ah, quisera esquecer a moça que se foi de nossa Veracruz E o prato que ficou do norte que sonhei Nas coisas de um lugar nos rios me larguei Correndo sem parar, buscava ver a luz Nos campos e no mar, mas ela se soltou Pro longe se perdeu Quero em outra mansidão um dia ancorar E ao vento me esquecer Que ao vento me amarrei e nele vou partir Atrás de veracruz Ah, quisera encontrar A moça que se foi do mar de veracruz E o prato que ficou do norte que perdi As coisas de um olhar A moça que se foi do mar de veracruz A moça que se foi do mar de veracruz A moça que se foi do mar de veracruz A moça que se foi do mar de veracruz A moça que se foi do mar de veracruz A moça que se foi do mar de veracruz A moça que se foi do mar de veracruz